Alunos do Distrito de Itacoara Verde receberam na última sexta-feira, dia 24, os materiais escolares arrecadados na ação Dê uma aula de solidariedade, campanha realizada pelas rádios Caçã Jure, 92 FM e Massa de Caçador, em parceria com a CETESC, Cursos Profissionalizantes, Cicobi, Vale dos Pinhais, Uniarp, Christian Cartuchos e Impressos e Forte Empreendimentos. A arrecadação iniciou no dia 23 de janeiro e em menos de um mês a comunidade se mobilizou nesta ação beneficente em prol das crianças em vulnerabilidade social, onde milhares de itens foram arrecadados. Os materiais incluem mochilas, cadernos, tinta guache, lápis de cor, materiais personalizados, entre outros. A coordenadora das rádios, Marilene Carinhato, acompanhou a entrega. Todas as edições que a gente fez, cada ano a gente se surpreende. Seja do material usado em bom estado que a gente recebe, o capricho que você percebe que as crianças já têm educação, aí eu vou cuidar, que o que eu não utilizar, eu vou estar repassando para alguém que precisa. Então, agradecer aos nossos parceiros, a toda a nossa equipe que se empenha, está todo dia lá falando da campanha, vamos fazer a doação, vamos ajudar quem precisa. Então, eu tenho certeza que muitas crianças serão beneficiadas, vão aproveitar. E esse é o nosso papel, né? O nosso papel social, o nosso papel da educação. Os itens escolares foram doados à Escola Tomaz Padilha, do Distrito de Itacoara Verde, que vai repassar este material aos alunos mais necessitados. É o que afirma Roberto, diretor da escola. E o principal de tudo isso é saber que a escola nossa foi lembrada, né? Para os nossos alunos receberem esses materiais. Isso vai auxiliar muito neles, no adquirir do conhecimento deles, né? Vai ter esse auxílio. Então, a gente fica muito feliz, muito lisonjeado e agradecido, né? Por ser lembrado e por ter essa participação. Giza, representante da Associação dos Pais e Professores, agradeceu as doações. Agradecer a todos que colaboraram, que ajudaram, né? Que abraçaram a causa. Que as nossas crianças vão ficar muito felizes com esse material. Antônio, de 15 anos, falou em nome dos alunos. Eu amei porque, principalmente para uma comunidade não tão favorecida, é importante ter algumas ações que os ajudem e os extinguem a buscar sempre por conhecimento. Porque a formação de uma pessoa depende totalmente da educação dela. E uma pessoa bem formada é um cidadão de bem no futuro. Obrigado. 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 Obrigado.